Dia Nublado Recalculei a rota e o percurso para o meu destino Quando permiti viver a minha vida sem viver a sua Quase morri Então lembrei de todas as promessas sobre a minha vida Recalculei a rota e o percurso para o meu destino Quando permiti viver a minha vida sem viver a sua Quase morri